Bora lá, rapaziada! Vamos falar mais do Internacional por aqui. Nesse vídeo, a gente precisa conversar sobre Gabriel Poveda, atacante que tá fazendo gol a rodo, tá fazendo gol que nem água nessa Série B pelo Sampaio Correia, mas que já esteve no Internacional. Sim, ele já jogou pelo Internacional. Eu quero trazer mais detalhes sobre esse jogador, porque ele foi oferecido ao Colorado, está sendo monitorado por capa e departamento de futebol e tem detalhes importantes pra gente trazer sobre essa possível negociação de, quem sabe, o novo alemão do Internacional. Eu tô te contando detalhes nesse vídeo a partir de agora. Bora então, rapaziada, falar mais do Internacional por aqui. Antes disso, não te esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, esse teu like e essa tua inscrição aqui são muito importantes. Então, por favor, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, pode interagir, comentar o que tu achou do vídeo. Enfim, toda crítica é sempre muito bem-vinda. Tudo aqui no canal, tá certo? Esse vídeo e todos os outros, sempre com a parceria da KTO, a melhor banca de apostas do país, que tem o meu código lá, Lucas Dias, que te dá uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito, semana de Champions, de Brasileirão. Então vai lá fazer a sua fezinha e a sua brincadeira na KTO, tá certo? Bom, pessoal, a gente precisa falar sobre esse jogador, Gabriel Poveda, 24 anos, que está no Sampaio Correia, fez algumas temporadas recentemente no Profissional pelo Brasil de Pelotas, teve uma séria lesão de rompimento de ligamento do joelho, está de volta, veio por empréstimo para o Sampaio Correia até o final da temporada para a disputa da Série B e está fazendo, que nem eu falei anteriormente, gol que nem água. Gabriel Poveda está jogando muito no Sampaio Correia, já são 26 gols na temporada, 19 só nessa Série B, ele está jogando muita bola, fez gol recentemente contra o Vasco naquele 3x2 do Sampaio fora de casa lá em São Januário, Rio de Janeiro, que brecou a subida do Vasco para a Série A, pelo menos neste momento, e foi um nome oferecido ao Internacional, é algo normal, é um jogador que está muito bem na Série B, é natural que seja oferecido para diversos clubes de maior repercussão, de maior tamanho, assim como o Inter, ele foi oferecido, repito, tem 24 anos, foi oferecido para o Internacional, o artilheiro da Série B, e o Capa está analisando, o Centro de Análise de Desempenho do Internacional, o Capa está analisando, o William Thomas também, executivo de futebol, assim como todo departamento de futebol do Internacional, também está analisando o Gabriel Poveda, mas com certeza, se o Inter for tentar uma negociação, vai ser jogo duro, porque vão ter outros clubes, com certeza, interessados, assim como o Poveda pode ter sido oferecido para outros clubes, essa informação ainda não chegou, o primeiro clube que ele foi oferecido foi o Internacional. E aí entra o detalhe, tá pessoal, porque eu fui mais a fundo na carreira do Poveda, conversei com algumas pessoas próximas do jogador, e ele passou pelo Inter, passou pela base do Internacional, deixo aqui as imagens também para vocês verem, ele passou pela base do Guarani, pela base do Inter, subiu também no Guarani, subiu no Atlético Paranaense, foi campeão estadual em 2019, o Atlético sempre com essa ideia de colocar jogadores mais jovens, um time ali sub-20, sub-19, sub-21 na disputa do Paranaense, ele estava naquele time campeão em 2019 do Atlético, depois foi ainda para Portugal, para um clube menor, de menor expressão de Portugal, no fim das contas, virou, virou quando foi para o Brasil, teve essa lesão séria, mas foi bem, o Sampaio buscou ele, e agora ele está fazendo essa baita série B, é o artilheiro da competição, e agora foi oferecido para o Internacional. O que eu tive de retorno do Inter sobre essa análise, tá? Ele segue sendo analisado, obviamente, essa ligação de ser um novo alemão, é muito mais por buscar um jogador em um clube de menor expressão, dar confiança para ele, e ele acabar dando certo, como exatamente foi o Alexandre Alemão, mas tem um outro ponto sobre o Poveda que é importante, tá? A análise dele se dá muito mais por uma questão do Mikael ser uma incerteza para a próxima temporada, e ter uma tendência do Mikael não ficar no Inter, apesar dele ter contrato de empréstimo junto à Salernitana da Itália até junho de 23, junto ao Inter, mas pertencendo, é claro, ao futebol italiano, e ele não deve ficar para a próxima temporada, e aí tu tem alemão e Brian Romero, tu precisaria de mais uma peça para principalmente disputar com o Brian, essa reserva do alemão, que hoje é um titular consolidado na equipe do Internacional, e por isso o Gabriel Poveda, 24 anos, que já passou pela base do Internacional, foi oferecido, e agora volta a interessar o Colorado também. E aí, pessoal, o que vocês acham? Acham que o Poveda poderia jogar? Acham que teria espaço? Poderia ser mais do que simplesmente um reserva? Poderia brigar por titularidade? O que vocês acham dessa possibilidade? podem deixar aqui nos comentários, que eu estou sempre interagindo com vocês, tá certo? E não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que a gente volta ainda hoje para falar mais do Colorado, tá certo? Então, a gente volta para falar mais do Internacional. Um abraço e até a próxima.